Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, dando continuidade à playlist de acréscimos sucessivos, eu vou resolver esse exercício 4 aqui e esse exercício 5, beleza? Vamos lá então. Esse exercício aqui, fala assim, o governo autorizou três aumentos sucessivos no valor do litro da gasolina, de 8% cada. Calcule o preço atual do litro, sabendo que o valor anterior era de 5 reais. Pessoal, olha só, a taxa aqui é a mesma, ela não muda, teve três aumentos sucessivos e a taxa é a mesma. Se a taxa é a mesma, a fórmula é essa daqui. Preço final, que é igual a preço inicial vezes 1 mais a taxa elevada a N, onde esse N aqui é o tempo. Então vamos lá. Preço vai ser igual preço inicial, 5 reais, vezes 1 mais a taxa, a taxa é 8%, então vou colocar 8%. Tudo isso elevada a N, como teve três aumentos, são três meses, beleza? Então vamos lá. Preço final vai ser igual 5 mais, mais não, vezes, 5 vezes, o mais é aqui, 1 mais 8 dividido por 100 dá 0,08 elevado a 3. Então o preço vai ser igual a 5 vezes 1 mais 0,08 dá 1,08 elevado a 3. Aí eu preciso calcular aqui esse 1,08 elevado a 3. Então eu vou fazer isso, ó, o preço vai ser igual a 5 vezes, esse 1,08 ele vai aparecer três vezes, né? Então é 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Então o preço aqui vai ser 5 vezes. Agora eu vou fazer essas continhas vezes aqui no rascunho, olha só, fiz aqui no rascunho, 1,08 vezes 1,08 deu aqui 1,1664. Isso vai estar multiplicando 1,08. Agora eu vou fazer essa conta aqui, depois eu multiplico por 5, ó. Então o preço vai ser 5 vezes, vou fazer isso daqui, ó, 1,1664 vezes 1,08. Já vou aproveitar aqui, ó. Aí pessoal, peguei aqui, ó, 1,1664 vezes 1,08. Aproveitei aqui, ó, desenvolvi a continha, deu 1,259712. Coloquei aqui, ó. Agora eu vou pegar isso daí e vou multiplicar por 5. Aí pessoal, essa multiplicação aqui, ó, 1,259712 vezes 5, deu aproximadamente R$ 6,29, pessoal. Esse vai ser o preço do litro da gasolina após três aumentos sucessivos, beleza? Próximo exercício. Esse daqui, ó. O preço de certa mercadoria sofre anualmente um acréscimo de 100%, beleza? Anualmente. Supondo que o preço atual seja R$ 100,00, daqui a três anos o preço será? Pessoal, observe o seguinte, que a taxa não alterou durante esses três anos. Então, eu vou usar essa relação aqui, ó, preço, que é igual ao preço inicial, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, que eu vou chamar de N. Então, depois de três anos, vai ser o preço inicial R$ 100,00, vezes 1 mais a taxa, que é 100%, que é 100%, ó. Tudo isso elevado a 3, ó, daqui a três anos. Então, eu vou levar, colocar 3 aqui, beleza? Então, o preço vai ser igual a 100, que multiplica 1 mais 100 dividido por 100, dá 1 elevado a 3. Então, o preço vai ser igual a 100 vezes 1 mais 1, 2, 2 elevado a 3, beleza? Preço vai ser igual a 100 vezes 2 elevado a 3, vai dar 8, né? Porque é 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 8. Logo, o preço vai dar 100 vezes 8, 800. Então, aqui, ó, só relendo o problema de novo, ó. O preço de certa mercadoria sofre anualmente um acréscimo de 100%, supondo que o preço atual seja de R$ 100,00. Daqui a três anos, o preço será de R$ 800,00, alternativa de dado. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é isso, vou parar por aqui. Se você tem gostado dos vídeos, pessoal, e não está inscrito, eu peço que você se inscreva. Você que está aqui pela primeira vez no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, tá bom? Compartilhe aí nas redes sociais, dá uma força aqui para o canal do professor Sérgio Cardoso, dá uma decolada, valeu? Um abraço, até o próximo vídeo.